Fala Carlão, na Expo Inter 2018, estava andando hoje à tarde aqui, encontrei um cidadão Ivan Vedequim, e eu perguntei, Ivan, você por aqui, mas são pouquíssimas horas, e ele acabou de ser aqui o mestre sem cerimônia nenhuma aqui no prêmio da Granja do Ano. Cara, é um prazer, um privilégio encontrar você por aí, né? Pô, Carlão, eu sempre te pego nas cruzadas, né? Quando você menos espera, estou te flagrando ali, pô, é um prazer enorme estar aqui contigo. Escuta, querido, ó, festona aqui da família Hoffman. Pois é, eu venho aqui para apresentar a premiação, cerca de 30 prêmios para as empresas, destaque do ano, e é sempre uma renovação, uma celebração, uma grande colheita que esse agronegócio a todo ano faz para o agronegócio brasileiro e para o país. E estamos aí todos motivados, com esperança de que a certeza que a gente tem é que em 2019 o agronegócio vai ser maior que 2018. Pois é, e a certeza que eu sempre falo o seguinte, seja qual for o cenário, o Brasil vai em frente, né Ivan? Pois é, esse aí é o grande desafio, porque isso está baseado na competitividade da agricultura brasileira. O agro brasileiro é privado, é feito por produtores que correm risco de mercado e que dependem muito pouco do governo. As políticas do governo são importantes, crédito, seguro, comercialização, mas no final do dia o lucro do agricultor vem do risco que ele corre no mercado. Então isso faz a pujança do agronegócio brasileiro. E o segundo ponto é que a tecnologia, isso que a gente vê aqui nessas 30 empresas premiadas, mostra que a tecnologia, o ganho de produtividade fazem do agronegócio brasileiro gigante e global, mas com raízes no interior. E nessas raízes que a gente tromba aqui, né Carlão? Pois é, rapaz, e você está corrido aqui, né? Porque amanhã eu já soube que você vai estar cedinho, você já está voando para Brasília, o que vai ter lá? Vai ter uma, na CNA vai haver um grande debate com seis candidatos a presidente da república, e então esse é o evento de, o dia todo, cada presidente vai lá, ter tipo uma hora e meia, vai ouvir as postulações, as apresentações de um grupo de trabalho feito pelo Conselho do Agro, organizado pela CNA e diversas entidades, coordenado mais uma vez pelo nosso Roberto Rodrigues. Então estamos apresentando as propostas para o agronegócio brasileiro na perspectiva de 2030. E vamos ver o que os candidatos têm a falar sobre política agrícola, sobre o agronegócio, sobre sustentabilidade e assim por diante. Então é isso que vamos estar lá espremendo os caras para ver o que eles confessam. Ah, Deus ilumine, você Deus ilumina sempre, Deus ilumine os candidatos. Querido, obrigado pela sua participação aqui no Fala, Carlão. Esse programa, ele é seu, a hora que você quiser você vem aqui. É só a gente trombar que a gente está proseando, né Carlão? É isso mesmo. Grande abraço a todos. É isso aí, falei com o grande Ivan Vedequim, aqui nessa noite de gala da Granja do Ano, aqui Expo Inter 2018.